E hoje um dia muito esperado a pintura da casa da Vaninha e olha só teve visita hoje dois youtubers o Betinho do Sertão e o Elivan Sertão Notícia ajudando a pintar a casa da Vaninha o pedreiro também estava na obra junto com a ajudante dando aí o seu melhor e a obra a todo vapor para que logo rapidamente Vaninha vá morar na cidade. Gente preste atenção no vídeo deixe o seu comentário deixe seu like compartilhe esse vídeo para um amigo para que não somente a Vaninha que está tendo aí a transformação da sua vida mas também várias famílias que entrarão aqui no canal. E aí meu povo anjos do canal Nordeste é Vida. Obrigado a Nedeus. Obrigado a todos vocês. Obrigado aos seguidores que nos acompanha por todo o território nacional né. Obrigado gente. Estamos aqui na obra da Vaninha cedinho viu mas parece ser tarde né o solzão de rachar gente ó sete horas da manhã o sol lá em cima né e um calor um sol para cada cabeça né. E olha gente ó casa da Vaninha né. Eu quero chegar aqui mostrar o anjo para vocês e vocês acompanhar o passo a passo aí né é dos detalhes da pintura da casa de Vaninha. Será que vocês vão gostar? O que é que vocês vão achar aí? Coloquem nos comentários para a gente né ver se foi aprovado. Estamos com uma equipe muito grande aqui gente de Pedeiro. Olha lá se você ver ali quem é que conhece ali né. Aqueles dois rapazes ali grandes amigos meus Betinho do sertão e Elivan Elivan acertando notícia preparando ali todo o material da tinta né. Para a gente passar o selador e depois vim com a tinta. E pedido de Vaninha é uma ordem né. Ela quer a casa branquinha né. É pintando. Vamos pintar a casa. O quarto da 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 das crianças. Rosinho também como conforme ela se pediu. E a frente aí vai ser um grande segredo aí. Vocês vão ver quando tiver pronto. Escola das meninas bem bem ali em cima ali a gente ó bem né tudo pertinho né. E a casa da Vaninha começa a ser pintado né. São um, dois, três, quatro, cinco pessoas para a equipe pintar a casa da Vaninha. Meu dia vamos almoçar e espero que vocês gostem do resultado aí né. Esse aqui é o selador. Estão preparando o selador. Aqui está o Pedeiro né. O Pedeiro que o pessoal quase não tem gostado desse Pedeiro aqui viu. Betinho já falou do Pedeiro. E o Pedeiro Betinho aí Betinho. Rapaz o Pedeiro é bom. Deus abençoe cada um de vocês aí que estão ajudando a realizar o sonho de Vaninha. Acompanho o caso desde o começo né. E aí quando eu vi a Edvão falando sobre a pintura eu na hora eu liguei para a Elivan meu amigo né. Disse a Elivan vamos lá dar uma força lá né. Nessa obra de Vaninha lá. E a casa aqui é muito bonita gente. Pelos vídeos a pessoa vê uma coisa. Mas quando a gente chega aqui e vê pessoalmente. Aí você vê o que é coisa bonita. A casa aqui é boa viu. Vaninha está de parabéns. O canal Nordeste é vídeo e todos os seguidores. E o Pedeiro aqui é aprovado. O homem trabalha bom todo. E estamos aqui para colaborar. Né. Às vezes a gente não tem a condição de doar o dinheiro. Mas a gente está aqui para doar um pouquinho de mão de obra. Para ajudar a Edvão aí nessa missão aí. Valeu? Tamo junto. Isso mesmo né. Ali está o ajudante. Chegando o Pedeiro ali né. Pessoal. Eu estou vendo aqui o negócio aqui no bolso. Acho que não vai estar mais no meu bolso não. Deve estar em casa. Né. As tintas rapaz. Me impressionou os preços das tintas. Né. Gastei 610 reais. Só em tinta gente. Tinta e os tecidos para. Para colocar. Para colocar. Né. Para colocar a. Para colocar ali né. As caixinhas para colocar a tinta e tal. Essas coisas né. Então realmente é bem caro. Por isso que ainda peço a vocês que. Compartilhem a história de Vaninha. Porque realmente. A gente gasta. Está ali o Elivan também. Chegou o Elivan ali. Certão notícia. Né. E aí filho. Vem dar uma força. Edivan meu amigo. Quero aqui. Primeiro que tudo. Cumprimentar aí o pessoal do. Nordeste é vida. Quero aqui. Agradecer a você também Edivan. Por ter a oportunidade. De poder de uma certa forma. Poder estar contribuindo também. Com a casa da Vaninha. Quero aproveitar e parabenizar. A Vaninha. Né. Pela casa. Bela casa. Parabenizar o Nordeste é vida. E parabenizar você. Que é seguidor do Nordeste é vida. Que é anjo do canal Nordeste é vida. E tem contribuído também. Para que esse sonho seja realizado. Nós estamos aqui hoje. Eu. Betinho do sertão. Junto com o Nordeste é vida. Essa equipe. Pedreiro. Ajudante. Enfim. Para poder darmos uma parcela. De contribuição. Para nós ver o sorriso da Vaninha. Cada dia mais. Brilhar. Ser radiante. Forte abraço. Estamos juntos por aqui o dia todo hoje. Bacana né. Rapaz. O que é que chamou a atenção de você e Betinho. A história da Vaninha. Tudo. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia né. Você chegando lá. A situação com que ela vivia. E o que mais me chamou a atenção gente. Foi. Uma mulher. Né. Uma mulher. Jovem ainda né. Trabalhadeira daquele jeito. E as pessoas disputam. Uma diária de serviço dela. Né. Vai para quem hoje. Vai para quem amanhã. Coisa que está faltando. Né. Lá no meu lugar. Lá mesmo. Onde eu moro lá. É difícil de você achar um dia de ajudante. É difícil você ajudar. Achar um ajudante para trabalhar um dia. Né. Ivaninha com essa garra toda. Para sustentar a sua família. Isso ali me chamou a atenção Edivan. E me emocionou muito. Verdadeira. Trabalhando só quente daquele. Não me dia esforço. Para ganhar 60 reais. Para não deixar faltar. É algo que é louvável. Ao meus olhos viu. É. Realmente viu. Isso aí chamou a atenção em tudo. É realmente. A chave de tudo. A história da Vaninha. Ela. Ela. Em geral. Ela não chama a atenção né. Em geral. A pessoa que ela é. A guerreira. Determinada. É. Para cuidar da família. O processo que ela passou. Que vivia passando. Mas Deus. Né. Como sempre. Lembra-se dos seus. Isso mesmo. E abriu as portas aí. Para o Nordeste é vida. Poder chegar e abraçar. A Vaninha. A Vaninha junto com os inscritos. Os seguidores. E os anjos do canal. Então. Outra coisa. Um dos vídeos que mais me chamou a atenção. É porque. Eu sempre imaginei. Acompanhada. Eu sempre imaginei. A Vaninha. É uma sofredora. Mas porém. Uma mulher dura. Segura. Ela não se emociona. Assim fácil. Mas meu amigo. Depois daquele vídeo. Que eu vi a menina chegar. E contar a história. O porquê que ela queria vir para a rua. Enfim. Ela não aguentou. Abrindo o choro ali. Vem bom. Até eu chorei a sítio nesse vídeo. Entendeu? Então. Foi algo marcante. Ficou marcada na minha vida. A história da Vaninha. Um dos pontos ideais. Foi isso aí. Esse dia. Nesse vídeo. Cara. Bacana. Estamos aqui. Vaninha. Conte com a gente. Ela e Ivan. Serão Notícias. Abraçado com o Nordeste é vida. Para juntos. Fazer o povo sorrir. Isso mesmo. E com certeza o pessoal. Né. Regogija. De cada vídeo. Aí do Nordeste é vida. Né. E Vaninha. O que me chamou a atenção. Vaninha. É. Também. Foi. Ela nunca ter morado. Numa casa de tijolo. Né. Então. É muita coisa. Né. Né. Para uma. São detalhes que você vai juntando. Né. Né. E eu acho. Por isso que ela é tão abençoada. O pessoal. Aceitaram bem a Vaninha. E tem ajudado bastante. Né. Vamos lá gente. Eu estou. Ó. Ó. Para vocês terem aqui. Né. A nossa. Uma amiga nossa. Ela mandou. É. Quinhentos reais. Para a gente estar comprando as tintas. Né. Eu quero até mostrar para vocês aqui. Bem caro. As tintas. Ó. Tá. Aqui. Eu achei o papel aqui. Aqui. Foi o orçamento. Ó. Tá vendo aqui. Ó. Seiscentos e trinta e sete reais. Tá vendo. Né. Esse é de tinta. As tintas. Né. E. A casa da Vaninha. Gente. Aqui. Vai começar. Já tem. Já tem quarto. Ali ó. Já pronto. Já feito o celular. Já foi selado aqui. Viu. Quarto selado. Gente. Aqui ó. Né. Já tem. Quarto selado aqui. Já tem um pouquinho. Quarto selado. Ó. Tá vendo. Já começa. Né. Então. Aguarde aí. Viu. Que a gente retornaremos. Com mais. Pintura na casa aqui. Voltamos aqui. Gente. Pra mostrar. Como é que está. O andamento. Né. O andamento aqui. Olha só. Né. Já tem bastante. Aqui. Já estou finalizando. De passar o selador. Gente. Ó. Aqui ó. O quarto. Já está todo pronto. Esse quarto aqui. Das meninas. Passamos o selador. Olha. Passamos o selador aqui. Né. Pra vir com a tinta branca. Né. Ó lá. Olha só. Né. Compartilhe o trabalho. Né. Do canal. O Andamento da Vida. É importantíssimo. Esse trabalho crescer. Né. Para que essas imagens. Elas venham. Né. Se repetir. Para cada família. Todo mundo trabalhando. Todo mundo trabalhando. Eu escolhi. Já praticamente. Todo na selagem. Todo na selagem. Olha só. Né. Vai ficar muito bonito. Da casa. Né. Depois de pintada. Nós vamos trabalhar ali ó. Ali os meninos do retoque. Né. Os retopinhos lá de cima. Né. O menino do retopinho. Está ali o Hélio. Né. Meus filhos vieram ajudar também. Né. Está o Elivão ali. O Elivão. É. Gente. Você vê que é. 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 Você constatar né. Tem vários ajudantes. Aqui. Inclusive eu. Né. Eu pinto essa parede aqui. Gente. Essa parede aqui ó. Viu. Aí. Onde é que eu quero chegar. Né. Né. O Sueli pintou dali por fundo. Ali assim né. E aí o Elivão pegou essa parede aqui ó. Rapaz. Nós estamos com um pintor profissional aqui. Né. Mas isso não quer dizer. Que a casa está bem branquinha. Toda a casa está bem branquinha né. Mas a gente percebe aqui. Que a gente tem realmente um profissional. Né. De pintura. Que é esse cabo aqui ó. Ele está pintando bem direitinho. Vê gente. Vê. Olha aqui. Dando o nosso velho ó. Vê. O que a gente quer fazer. A gente vai fazer para contribuir com. Sai hoje. Sai. Sai tudo hoje. Sai. Sai né. Sai aqui que está bem empenhado aqui. É nove e meia. Nove e meia. Eu acho que para nós finalizar o selador. Essa parte aqui né. E a frente né. É verdade. Eu acho que essa parte aqui ó. Está finalizando. Essa parte aqui. Que é a parte da cozinha. Né. E. Ah não. Mas tem as paredes ali ainda. Vê. Tem mais aqui né. Ai olha lá. O pedreiro está ali também ó. O pedreiro que pegou aqui já o pedreiro ó. Ai vai pintar aqui também pedreiro. Vai pintar aqui também. Pintar também. Vai pintar aqui também. Olha lá. Começa aqui fora também gente ó. O selador vai dar será? Vai. Vai dar não vai? Três. 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 Se Deus quiser, vamos focar na tinta aí Pra nós tentar finalizar Se Deus quiser Mas é uma honra, cara, estar aqui mais vocês Eu que agradeço pelo carinho Tu sabe que nosso amizade Não é de hoje, né? Não é verdade, Betinho É num momento bom, num momento difícil também A gente está sempre junto Você chegou aqui Pra mim é uma alegria muito grande Estar participando aqui desse sonho De Vaninha E também desse momento muito especial Do canal Novo Desta é Vida, né? Você sempre falava, Edivan Se eu chegar lá Vocês vão junto, mas eu E nós dizia também Se nós chegar lá, você também vai junto mais nós Você não tem intenção aqui Hoje, eu, Betinho do Sertão Não tenho intenção aqui de fazer vídeo, de ganhar audiência Minha única intenção aqui É de ajudar, porque esse foi o propósito Que eu coloquei no meu coração Desde o começo, assistindo o canal O caso de Vaninha aí, né? Principalmente eu e minha esposa A gente se emocionou muitas vezes Vendo ela catando andu O sol quente, quebrando milho Faba Faba E muitas e muitas coisas É um moleque guerreiro Onde a gente está tendo prazer enorme De estar ajudando aqui Esse casal do Nordeste é Vida E o seu público Que é muito especial Então, assista o vídeo até o final Atola o dedo Gente, compartilha Compartilha e divulga muito E pode apostar Nesse canal Porque eles são pessoas sérias Pessoas que realmente trabalham com honestidade E hoje é difícil no dia de hoje, né? Então, eu agradeço a Deus Por estar participando aqui Desse momento muito especial Do canal Nordeste é Vida Obrigado, meu irmão Oi, irmão Esse aqui, cara O pessoal pediram muito Você deve ter visto os comentários Esse quartinho Que o pessoal pediram muito Você gostou pra caramba Quando você chegou Caraca Eu gostei porque Era fechado, né? Fechado, isso mesmo E o menino abriu a porta Aqui cabe a máquina de lavar Aqui cabe o tanquinho Aqui cabe as roupas, né? Que vai sujando Pra não ficar dentro de casa Isso mesmo A casa é bem fechada Arejada Vai entrar mais vento Pro quarto aqui Isso mesmo Então, aqui foi tudo de bom Olha só O quarto aí Olha, menino E bem trancadinho, gente Tudo na grade Olha só que benção, viu? E o pedreiro aí Que vocês estão gostando Pra caramba, gente Realmente O cara faz um trabalho Excelente, né? Olha o quartinho Como tá aqui, ó O quartinho está perfeito Quero que vocês Fiquem tranquilos Pessoal cobram muito Esse fundo aqui, gente Isso aqui, esse portão Tem tranca, tá bom? Tem cadeado, viu? Então fica tranquilo Que é... É tá tranquilo Tem até um projeto, gente Que não vai ser pra agora Mas tem uma doadora, né? Que mais pra frente Ela... Ela quer até fazer um... Quer murar ali O... Murar o restinho ali Do terreno Viu? Né? Então... Vai ser serviço Pro... Pro pedreiro aí Viu? Olha só Que maravilha, viu? Tô pintando aí Não é não, Sueli? É isso aí Contente de trabalhar nessa obra? Contente E hoje que tá melhor Tem gente especial aí Eu tô só na sombra deles Só na sombra? É Rapaz... Os rapaz aí O Bertinho do Sertão Eu e o Levan Tem acompanhado dessa obra aqui, viu? E tem gostado do seu trabalho, né? Com todos os seguidores Viu? Tem feito um serviço bem feito Aqui na casa da... Da Vaninha Parabéns Isso é bom a gente escutar Nesse tempo de elogio A gente também aceita crítica Quando é uma crítica Construtiva A gente aceita Isso mesmo Mas feliz mesmo A gente fica Quando recebe elogio É verdade E você tem que se dar abraçado aí, viu? Trabalho pra isso É Foi abraçado mesmo, cara Poxa vida É tanto que... Ó, tem gente Querendo que você não largue Essa semana que vem E você tá apertado de serviço, né? Pai, eu tô com o serviço marcado Pro dia 29 Pro dia 29 Dia 29 Que eu tava pensando Que fechava aqui Muito provável Que não tenha fechado aqui ainda Exatamente, né? E tem uma seguidora aí Que quer que você faça Um serviço aqui Mas vamos Não vai se falando, né? Vamos falando Vamos fazer Vamos fazer Pessoal Pressiona o... Pressiona aí o... O... O pedreiro, viu? Coloca os comentários Não vá se embora Antes de terminar a casa de Vaninha, não Coloca aí nos comentários, viu? Ele vai ler lá, viu? Eita Olha aí, ó, gente Olha então Olha só aqui Que maravilha Casa maravilhosa, gente Essa casa realmente Né? Aqui, ó Falta a vez Eu esqueci de falar aqui, ó É... O Sueli colocou aqui, gente Completou aqui, né? A entrada da porta aqui Né? E... Isso aqui vai... O que vocês acham? Vai ser trocado? Será, gente? Ali a pia da... Da... Tua pia, né? Olha só E outro detalhe, gente Aqui, ó O Sueli arrumou isso aqui, ó Já deixou no grau mesmo Né? Revestiu todo de cerâmica Olha só o detalhe, ó Olha só Revestiu Todinho de... Quase que eu caio aqui, ó Olha lá Revestiu lá Tá vendo? Bonito, ó Né? E... E eu tô pintando Essa partezinha aqui, gente Ó A partezinha aqui Eu vou pintar, ó Viu, ó Precisa, ó Viu, ó Olha aí, ó Ó E o meninão ali Tá finalizando Ali em cima Ali, ó Vem, ó Olha lá Vem, ó Vem, ó Os cantinhos Viu? Agora a casaque Ele tá bonita Vem, né? A vetinha ali Né? Todo mundo aqui É animado Animado, animado É pouco, viu? Né? E olha só aqui, ó Vem, bora nós Manda bala, manda bala Vamos lá Vamos fechar aqui Pra nós começar a pintar Daqui a pouco Com o meninheiro Eu não consigo acompanhar, não, gente Ó Eu não consigo acompanhar, não Olha só Vamos fechar aqui Pra nós começar a pintar É Vou pintar aqui também Eu acho que dá Então Aguarde nós aí Pra nós retornarmos aí Com 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 a finalização, viu, gente? Pessoal Já são Quatro horas da tarde E nós estamos aqui Finalizando A pintura Da casa Da Vaninha Né? Está aqui Pessoal Tem grandes doadores Que doavam muito E não é isso, gente? Aí eu respondi Falou que isso não é Não é verdade É mentira Porque a Van Agradece até pelas pessoas Que assistem E deixa o like Então é a mesma coisa Eu uso muito Eu uso muito a palavra de Deus É só dessa forma Eles tem amor no coração Conversado com o Elivan Sempre Aí nós ainda tentamos Colabora Que você cansa Em Portugal Então eu sou grato a você Porque se não fosse você Vamos dizer Simbologia Você que assiste Representa O impulsionamento do vídeo Pra chegar aonde Você é youtuber Você sabe mais do que eu Verdade Você sabe mais do que eu Porque a plataforma Ela funciona assim Se não assistir E a gente assiste o vídeo Também Que conta muito Né, Elivan? Isso mesmo Né? Fala um pouquinho também Meu recorde Elivan está triste Está triste não Está cansado Eu estou aqui Só observando É De veras felizes Posso dizer assim, né? Porque Quando o Betinho me liga E diz Elivan A gente Não estamos podendo Ajudar Ajudar de outra forma A Vaninha E eu Nascer no meu coração O desejo de a gente Poder pelo menos Ajudar a pintar a casa E eu conto com você E eu disse a ele Contou com a pessoa certa Então No começo do vídeo Vocês viram aí O início Né? A gente Agradecendo a Elivan Porque ele nos der Essa oportunidade De participar Contribuindo De uma certa forma Dando a nossa parcela De contribuição Pequenininha Mas com um coração gigante Né? E a gente Quer dizer que O Laudestre é vida Né? Daiane Edivan Os filhos Estão de parabéns A Vaninha Também está de parabéns Pela pessoa que ela é Pela conquista Que conquistou É uma casa linda É uma casa linda Depois vocês vão ver Como é que está No próximo vídeo No próximo vídeo Vocês vão ver Como é que está Tá linda a casa Então Edivan A casa está linda Linda Né? E é isso Edivan Parabéns Obrigado meu irmão Tamo junto Né? E gente Somos mais fortes Gente E se Edivan Carol Carol, né? Então Estou aqui Ela é também Porque estou conhecida Pessoalmente E eu acredito Que você também Não me conhecia Mas hoje Conheci Só no YouTube Mas sempre que se vocês fossem Na nossa casa Sabe Tanto na anterior Que a gente morava Como agora Na nova Eu queria que vocês Fizessem uma oração Na casa Muito bem E a gente vai É um prazer Quando ele chegar lá E ele contribuiu Também A gente vai Com algo espiritual É algo de Deus Então Para mim Passar o dia Fazendo isso Isso Eu vou trazer A gente vai lá Fazer essa oração E Bater um palco Um palco, né? Isso Um café E quem é que está lembrando Quem é que está lembrado Do caso Carol, gente, né? Que a gente estava aqui Batendo papo, né? E a gente também Conversando Sucesso aí No canal E até bem lembrou A Carol lembrou A gente falava Que era um caso Muito complicado, né? Porque eram muitas coisas, né? Então A gente crê muito em Deus, gente, né? E quando Deus Ele faz parte De qualquer ação social Ele manda, entendeu? É só esperar A quem manda E ele mandou, gente Mandou, né? Resolvendo aí A vida da Carol, gente Na verdade, né? Eu até quero agradecer Nesse vídeo A Ju E Emanuel, né? Isso mesmo Porque no dia que eles foram Vocês foram lá em casa Eu estava fazendo uma faxina Eu acho que era o que comentou, né? Fui fazer uma faxina E não tive a oportunidade De agradecer a eles O que eles fizeram, né? Mandaram aquele dinheiro Resolveu bastante coisa Doidinho? Ficou lá Fazer uma visita A Dayane E vou lá Na casa de Vaninha Agradecer também Agradecer também Aos seguidores Todos que ajudaram Vaninha Porque ela merece E a casa, tá boa? Oxe Tá Perfeita, viu? Vai morar pertinho de nós, né Carol? Ela merece muito E eu moro aqui perto também? É, Carol Eu falei que é a vila dos youtubers É? Tem os personagens Tem YouTube Tem tudo aqui na vila Trabalhadeira Nunca deixou de faltar nada É passeio, né? Que vier sozinha Trabalhadeira E ela merece muito Merece a casa E merece muito mais E tô aqui Pra fazer a limpeza No dia que disser assim É pra limpar Eu tô aqui Falei você Que ninguém pode ser aqui É a equipe É a equipe É a equipe do canal A equipe tá se atrapalhando Então é isso Betão Betinho ia falar alguma coisa, hein? Vem aqui, Betão Esqueceu? Vem aqui, Betão Eu atrapalhei Eu ia falar assim Que quando Edivan Eu lembro que o vídeo Que Edivan foi visitar a Carol Né? A intenção lá era de Conseguir o dinheiro Pra fazer um exame Porque a cirurgia Já tava marcada E prezado nesses anos, né? Era E Deus abriu as portas De uma maneira Extraordinária E eles eram seguidos Casa Cirurgia Os móveis Né? E a perna mecânica Do esposo dela Então É Só tenho que agradecer a Deus Por que o canal Nordeste é vida A família Nordeste é vida Tá? A Ana Noguinho Edivan Noguinho Tem feito Aqui No município de Flores E da região Vizinha Parabéns, meu irmão Obrigado, meu irmão Eu sou Eu sou Fãzace No canal Que eu não perdi nenhum vídeo É É Bem-vindos Eu dormi um pouquinho Fora da hora Quando eu me acordei Ele já tinha arrumado A cozinha todinha Ele mediu? Já tinha lavado os pratos Já tinha botado a água Das meninas Que é quente Que vem da rua Pra esfriar Que tão doente Já tinha barrigo a casa Eu disse Entra, mano Já fiz isso tudo Ele disse Já Agora vai cuidar Só das crianças Que tão doentes Aí não Uma pessoa Que não podia me ajudar Em nada Hoje, graças a Deus Pode fazer tudo Me ajudar em tudo Pois é, né Pessoal Vocês veem o testemunho O testemunho De cada pessoa Que tão aqui Que conhece o trabalho De meio De minha esposa Personagem Que está aqui Que através De vocês De Deus Primeiramente De vocês Conseguimos ajudar O nosso trabalho É esse, gente É que nem eu costumo dizer Eu preciso estar Vem dentro de casa Eu faço Vem de tudo Quem é casado Sabe Ele sabe Que tem muita dificuldade Talvez tenha dificuldade Em casa Não é isso Você também tem dificuldade Em casa Você também tem dificuldade Em casa Não tem ideia Na verdade Mas a gente tem que saber Conduzir Graças a Deus Na casa não tem dificuldade Você também tem aquela dificuldade Em casa Não tem E a gente tem que Disse alimentar Eu não perrei em nada Adeus Pedir que se alimentar Adeus Para que a gente Fique bem Em casa Com meus filhos Com a minha esposa Né E isso E por isso Que eu saio Com propriedade Quando eu saio Dessa minha casa Eu saio Com propriedade Eu sei Das minhas falhas Eu sei Que não sou perfeito E eu sei Das minhas falhas Mas cara Uma coisa Eu tenho certeza Que eu saio De peito aberto E coração Cheio de amor Para ajudar o próximo Esse é Edivan Nguinho O cara Que se sentiu CPF Então por isso Eu quero agradecer O meu amigo Né Que eu Como eu queria Retratar esses dois Aqui gente Como eu queria Ser É É um canal Na explosão Para dizer O Silva TV Como eu queria Mas vocês estão Diz do cara Que isso Vai acontecer Sabe por que gente Porque eu lembro Do meu ser inscrito Que eu Eu e minha esposa Nós regojávamos Nós regojávamos Quanto Dez em dez pessoas Assistiam Bem vagazinho Sabe Mas a gente Ficava tão feliz Imagina a nossa felicidade Hoje gente Que ligeiramente Bate mil pessoas Assistindo E eu tenho certeza Que a gente vai chegar Ali na bola Dos cem mil seguidores E eu vou ter o prazer De contratar Esse 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 pedreiro aqui Viu Você crê Meu irmão Você crê Não é Não só crê Como eu estou à disposição Né Estou esperando A hora Né Eu te fé Eu te fé Eu compartilho Nosso trabalho Né Pedeu Está feliz De estar aqui Como é que está Sendo as obras E você ajudando Vamos lá Como é que está sendo A pintura Que o pessoal está aí Fala aí Como é que eles estão Primeiro que eu estou feliz Demais Eu como havia Dito no outro vídeo A gente estava correndo Quanto tempo Para que o meu Deus Chegasse Nós chegasse Com sucesso Graças a Deus Chegando E era para dar um apoio Um prazer Mestre conhecei eles Pessoalmente Os caras muito Gente boa E a primeira etapa Da casa Ele está Com sucesso Graças a eles aqui Isso mesmo E ao canal E ao meu ajudador Que sempre está No meu pé Isso Quando ele não está Eu dou um grito De ver ele cheio E assim Isso não vai Feliz demais Um abraço Para todos os seguidores Do canal Mestre de Amigo Pessoal Vamos finalizar O vídeo Mais simples Hoje O celular Está ligando direto Muito obrigado A todos vocês Acompanhe o próximo vídeo Porque é a casa Todinha pintadinha E juntos Somos mais fortes Tchau Opa Tá vendo Tchau Tchau